Se manteve a prisão do prefeito de Tavares, Ailton Suassuna. Hoje à tarde, ele passou por audiência de custódia e será encaminhado ao 5º Batalhão em João Pessoa. Ailton é acusado de cobrar propina como condição para o pagamento de dois veículos adquiridos pela Prefeitura. A ação é um desdobramento da Operação República, realizada em parceria com o GAECO. Ailton Suassuna foi preso pela manhã, em operação conjunta entre o Ministério Público do Estado e a Polícia Civil. É um desdobramento da Operação República que prendeu o irmão do prefeito na semana passada. O prefeito teria cobrado R$ 2 mil em propina para antecipar o pagamento de dois veículos adquiridos para a Prefeitura. Foi apurado, comprovado através do flagrante que foi realizado com o recebimento da quantia solicitada. Ainda de acordo com as investigações, o irmão do prefeito, secretário de Finanças do município, também teria atuado na cobrança. O prefeito preso foi trazido pela Polícia Civil aqui para a capital paraibana. Em João Pessoa, ele foi levado para a Cadepol, onde passou por exames e, na sequência, trazido para o Fórum Criminal, onde acontece a audiência de custódia. Ao chegar ao prédio, ele começou rapidamente com a imprensa e negou todas as acusações. Eu nunca pedi propina a ninguém. Não conheço esse cidadão. Mas seu irmão foi flagrado não recebendo. Se meu irmão recebeu, mas foi sem o meu conhecimento, sem o meu consentimento. O senhor não cobrou R$ 2 mil? Não cobrei nada dele. Eu nunca pedi nada a esse senhor. O irmão do prefeito, que havia sido liberado na semana passada, voltou a ser preso hoje. Os dois passaram pela audiência de custódia e as prisões foram mantidas. Eles foram encaminhados para o 5º Batalhão da Polícia Militar. O senhor não cobrou R$ 2 mil? Não cobrei nada dele. Eu nunca pedi nada a esse senhor. O vice-prefeito de Itavares, Luiz Poeta, assumiu o comando da Prefeitura hoje à tarde.